... dadas com cada um de vocês aqui estão. Fábio, mais uma vez, eu quero aqui te agradecer pela confiança em mim depositada. E te dizer que eu sei o tamanho da minha responsabilidade. E eu não vou decepcionar você e nem o seu grupo. E muito menos a população dessa cidade que me acolheu também. E não posso encerrar minha fala sem te cumprimentar. Tô vendo tantos amigos de São Domingos, bonito e bravo. Quero dizer, Amanda, como você tá forte, como você tem força. Você trouxe gente do estado inteiro aqui, ó. Tem um pontinho de cada lugar do estado aqui representando cada região. Isso prova que realmente as pessoas confiam e acreditam em você. E eu também acredito em vocês. Eu sou abraço pro projeto e eu acredito. E se hoje eu estou investindo as minhas emendas parlamentares, o meu trabalho, o meu tempo, aqui dentro de Caxias, é porque eu acredito que eu posso somar muito a essa gestão. Que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Fábio, eu encerro aqui as minhas palavras. Hoje eu vim mesmo pra agradecer a cada um de vocês. O sentimento que externo aqui hoje no meu peito é só o sentimento de gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Primeiramente por ter tido a confiança de vocês em meu nome e em meu trabalho. E eu vou agradecer, agradecer muito essa confiança, trabalhando muito por Caxias. Vocês ainda vão se orgulhar muito da escolha que Fábio Gentil fez. Vocês ainda vão se orgulhar muito da deputada de vocês. Quero aqui mais uma vez, Amanda, não tem como não agradecer. Te agradecer e enaltecer aqui o teu nome. Parabenizar a todos que organizaram esse evento. Parabenizar a todos que fazem essa gestão. A todos que fazem Caxias ser destaque no Estado inteiro. Como uma das cidades mais bem administradas do Maranhão. Muito obrigada. Viva Maranhão. Viva Caxias! E Daniela Silva!